Clicat, gravando 3, 2, 1, vai! Clicat, gravando 3, 2, 1, vai! Esse outro aqui que eu quero mostrar pra vocês também E, bem simples, cara, vou pegar, vou abrir ele aqui Infelizmente ele não vai funcionar de lado naturalmente Por isso eu estou utilizando aqui o Rotation Control Mas quando eu abrir ele, olha só Ele vai me mostrar aqui a minha lista de músicas, beleza? Que ele vai mostrar todas Você pode organizar aqui, tipo, por calendário Tipo, quando que eu baixei, bem legal o esquema dele O legal dele é que ele é bem específico Então ele realmente vai focar nos mínimos detalhes E ele vai mostrar todas as músicas que você tem aqui, beleza? E aí, o que você pode fazer com ele? Você pode escolher uma das suas músicas E aí, ele vai mostrar aqui a capa que tiver Eu poderia pegar e remover essa capa aqui Então vou pegar aqui, ó, salvar Vou remover a capa Isso porque tinha uma capa aqui Mas geralmente as músicas que a gente tem Quando você está em um player de música Elas estão assim Então, aqui você pode editar o título, o artista e tal Porém, uma das coisas que eu acho mais interessante É que você pode vir aqui e fazer uma busca automática Pela imagem que você quer Vou buscar aqui Então eu posso pegar e buscar uma imagem Para colocar de capa Nesse caso aqui, vai depender muito do álbum e do artista Olha só, aparecem algumas coisas aqui Relacionadas com o nome E que eu poderia vir aqui, escolher e colocar ali então Como capa Eu ainda poderia vir aqui e escolher uma imagem da minha galeria Como vocês viram ali antes Estava a imagem da Hatsune E aí, ela vai ficar de capa Você pode fazer algumas outras edições aqui Com relação ao ano e tal Para a música ficar mais organizada E ainda poderia fazer uma busca na web aqui Para deixar uma capa Sei lá, se você quer pesquisar uma imagem ali De anime Aí você vem aqui, pesquisa E já coloca direto Uma imagem de carro Vem aqui, pesquisa Coloca direto Por fim, eu posso vir aqui e salvar Paradoxo, fui lá Entrei na música Não sei qual é a música que eu realmente estou editando, mano Você pode vir aqui no canto Nesses três pontinhos E dar um play na música Para poder escutar Ela pode avançar Tal, dar uma pausa Para você ter certeza Que é uma coisa bastante útil Infelizmente, essa versão aqui Ela tem anúncios, beleza? Esse app aqui Apesar dele não ser atualizado Já tem mais ou menos um ano e meio Ele ainda é bastante útil Porque ele é bem específico Tem alguns anúncios Porém, se você quiser pegar e editar as músicas manualmente Vale a pena dar uma olhada Porém, esse outro aqui Que é um dos que a galera também usa pra caramba Você encontra também gratuitamente na Play Store Vai dar uns avisos aqui Sendo que o mais importante é esse último Vou dar permissão aqui Que é basicamente Devido a um erro no Android Quando você aplicar uma capa Ou seja, aquela imagem que vai ficar na música Quando você for escutar E você tem outras músicas não marcadas Sem o nome do álbum Acontece que a arte da capa Que você aplicou a uma canção Será duplicada Então, basicamente Se eu tiver várias músicas Em uma mesma pasta ali E elas não tiverem um nome no álbum Ali nos metadados Que eu já vou explicar um pouco melhor E pra uma dessas músicas Eu colocar uma capa As outras músicas automaticamente Vão ficar com aquela capa, beleza? Toral rapidinho Os metadados são realmente O nome, a tag, o álbum O título, o ano E isso é bem útil em alguns players Como, por exemplo, no próprio Play Music Que você pode pegar e pesquisar por um gênero Ou por um título, um álbum E ele vai listar Então, sei lá Terça-feira eu só tô afim de escutar rock, mano E o gênero rock, beleza Sei lá, sábado eu tô afim de escutar Apenas músicas aí do Legião Urbana Você pode pegar Digitar lá o álbum e tal E por aí vai Pra poder organizar essas coisas Eu não escuto Legião Urbana, tá? E pra poder organizar essas coisas Você pode pegar E utilizar esse app Nesse caso aqui Você vai clicar em uma música Olha só Aqui eu tenho todas as músicas Os álbuns Se tivesse em alguns Isso daqui Daquele outro tutorial lá, tá? Não fiquem achando coisas estranhas E se eu não achar a música por ali Eu posso vir e buscar manualmente Em cada pasta Mas Eu vou pegar, por exemplo Aqui A música do Imagine Dragons Vou pegar Believer, vai? Vou clicar na música E olha só Ele vai começar a buscar automaticamente Você não tem que buscar, tá? Automaticamente É ali Algumas coisas com relação A música Só pelo nome Então olha só Ele já identificou que era Believer Do Imagine Dragons 2017 Até o nome do álbum aqui E a capa, mano Então se eu quiser Eu posso vir aqui Clicar nessa opção E automaticamente Os metadados Já vão ser Já vão ser incluídos Aqui ele deve mostrar Algumas outras informações De que ele buscou e tal Então por exemplo Tem Believer Remix Que seriam outras capas ali Eu posso escolher outras imagens Não necessariamente Precisa ser aquela ali Olha só Mas aí fui lá Apliquei o que eu queria Posso vir aqui Dar um ok E já era atualizado Na Media Story Então você pode fazer isso aqui Com as suas músicas E ainda tem uma coisa bem legal Porém é na versão paga Mas eu gostei pra caramba Desse recurso Se liga só Essa opção aqui De impressão digital do áudio Então você pode ter uma música lá Que não tenha nada, mano Apenas o áudio E sei lá O nome dela tá Ah, não tem tag de álbum De título De artista Nada, mano Tem uma ferramenta aqui Que é paga dentro Pra quem que realmente Quiser pegar e pesquisar E que ela é bem parecida Com o Shazam Só que ela vai pegar a música Vai analisar a frequência da música O estilo da música Realmente ali A parte O áudio mesmo Sabe, o arquivo E vai tentar encontrar Os metadados De acordo com o áudio Mesmo que a música Não tenha nenhum metadado Como eles falam Um recurso bastante interessante aí Porém é pago Como vocês viram Mas você pode pegar Vir aqui E ficar editando suas músicas Deixá-las mais organizadas Eu mesmo quero fazer isso No futuro Com as músicas que eu tenho No meu celular de verdade Pra quem não sabe Esse aparelho que eu gravo Ele é apenas um aparelho de testes Então não tem muitas músicas aqui Mas é um recurso bem interessante E mais uma vez aí Fica pra você que não sabia Que dava pra fazer esse tipo de coisa Ou que realmente tinha esquecido Ou tava atrás De um aplicativo Pra fazer essas coisas Mano Fica a dica aí Se você usa algum outro app É só tá comentando aí embaixo Mais uma vez aí Valeu Catarina Pela dica do aplicativo Mano Até deu pra trazer um outro aqui Mais um tutorial aí Chegou Então se você tiver alguma dica Galera Não se esquece de tá deixando aí embaixo Se você gostou do vídeo Deixa seu like E se não gostou Fica à vontade Deixa o dislike Galera Mantenha a calma Joga em jogo Falou E até mais Tchau